Olá pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo! E venho hoje trazer de volta, o Estrada para o Valor. No último vídeo, há uns 5 meses atrás, eu jogava com os Estados Unidos. Naquela época, você só podia jogar com os Estados Unidos ou com a Verso Marche. Mas agora, o jogo atualizou. Temos um novo participante. A União Soviética. Muito conveniente, para a minha série de Soviet Wars. Tem também esse novo exército alemão aí. Devem ser as forças alemãs que lutaram no fronte oriental. Mas enfim, depois eu vejo isso. Vamos jogar com os soviéticos. Eita, eita, peraí, socorro! Eu quero ver o menu dos soviéticos. Um. E essa bandeira do Império Alemão. Imagina os soviéticos contra o Império Alemão. Aparentemente esse aqui é o treinamento. Eita, que barulho é esse? Opa pessoal, que legal. Nós completamos 10 mil inscritos. Oi, yes. Uma grande conquista foi desbloqueada. Muito bom. Este dia será marcado para a história. Enfim, voltemos para o vídeo. Eu estou no treinamento. Isso aí eu já sei. Ele pediu para eu enviar os soldados para combater inimigo. Obviamente o inimigo tem mais tropas. E o jogo está me mandando usar o morteiro. Mas eu não quero. Porque a explosão do morteiro é em área. E mata vários inimigos de uma vez. O jogo só queria me ensinar para que serve o morteiro. Agora sim eu posso jogar. Mas o que é isso? O rifle de 2 metros. Vamos ver o que ele faz. E olha, o T-34. Vamos colocar ele em campo também. Toma. Vamos avançar direto para as posições inimigas. Essa é só uma batalha de treinamento. O jogo acha que eu sou burro. E me obriga a jogar o tutorial. Mesmo sabendo que eu sou nível 7 nos americanos. E nível 5 nos alemães. Pronto. Vitória. Mas me teve graça. Quero uma batalha de verdade. Decidi fazer mais uma batalha de treinamento. Antes de ir para o modo online. O jogo está mandando enviar as tropas especiais. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Eu sabia que ia dar errado. Na verdade eu gravei a partida. Preciso dar um jeito nesses alemães. Ah, tá. O jogo agora vai mostrar como funcionam as habilidades. Piu, piu, piu. Fiz um ataque aéreo. KKKKKK. Agora se vira aí o táreo. Esse maldito conselheiro só fez me atrapalhar. Vou mandar ele para o gulag. Mas enfim, meu T-34 vai liberar o ataque ao ponto esquerdo das posições inimigas. Um, o inimigo enviou um tanque. Vou fazer mais um ataque aéreo. Piu, piu, piu. Consegui uma estrela. Vou continuar com os combates até vencer os alemães. Segunda torre destruída. Agora vamos focar todos os esforços no QG inimigo e vencer essa batalha. Vitória. Vencemos a batalha. Essas duas últimas partidas foram contra o jogo. Mas a próxima é pra valer. Olha essa habilidade. O nome dela é o Punho de Ferro de Starling. Ela chama nada menos que um IS-2 para a batalha. Esse bicho enfrentava um Tiger de frente. Mas enfim. Eu tinha gravado outra partida contra os bots. Mas eu achei que ficaria repetitivo. A próxima batalha será contra um jogador real. Vamos lá. Mas que ironia. Meu oponente é um russo. Que comece a batalha. Música de guerra, por favor. Primeiro vou atacar com o meu T-34. Agora sim estamos em uma batalha contra uma pessoa. Pronto. Bloqueei o ataque dele pela direita. Vou chamar os caras que saem da casa. Eles jogam o Pokitel Molotov. Nenhum dos lados teve muita vantagem. Como o meu atirador já tá atirando na torre da direita, vou enviar reforços pra lá. Cê é louco. Vocês virão isso? Ele destruiu o meu T-34 em um segundo. Seu merda. Ah, mas que safado maldito. Ele mandou um ataque aéreo. Mas minhas forças repeligam o ataque dele de novo. Ordeno uma ofensiva total contra a torre da direita. Ela já tá quase destruída. Torre destruída. Eu falo torre porque eu tô acostumado com o Clash Royale. Se eu conseguir lutar a situação como está, a vitória será minha. Eu consegui levar a luta para o território inimigo. Vamos continuar fazendo pressão no inimigo. Até que eu já tô quase destruindo o QG inimigo. Mais uma vitória para o Exército Vermelho. Parabéns, senhor russo. Você está participando de um vídeo do canal Rigby Wild. Mas é isso aí. Esta foi a minha primeira batalha online com a União Soviética nesse jogo. Eu não faço muito vídeo desse jogo, porque realmente não vejo tanta coisa assim pra mostrar. Esse jogo é basicamente uma arena onde você luta com outras pessoas. Mas se vocês querem mais vídeos desse jogo, digam aí nos comentários. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Sai da frente, satana! E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau